Achei que foi um festival foda, muito bem organizado, com umas coisas pensadas previamente, tá ligado? E isso é muito importante pra se fazer um evento com a qualidade que foi o rolê. A gente tá falando de uma mesma vertente, mas com adjacências um pouco diferentes, assim, né? Então, tudo é hip hop, mas cada um com a sua particularidade, com a sua singularidade. Os elementos estão separados, tá ligado? Não tem mais uma festa de hip hop. Às vezes eu penso que o hip hop são tipo quatro irmãos, tá ligado? Às vezes eles se trombam numa festa. A notícia se espalhou que nem queimada, ilegal, no Cidade Alerta e até no Jornal Nacional. E não foi morte morrida, foi de morte matada, o pior de tudo é que a morte foi encomendada. Mataram o Curupiracara por ajudação, ele era a cura para a falta de preservação. Eu acho que falta isso, assim, tipo de união, de acolher. Acredito até que você entendeu o que é rap, você entendeu uma coisa muito simples, né? Porque o rap na sua essência é você conseguir, através da celebração, através de um espaço de união, uma reunião tribal, uma coisa ancestral, você conseguir colocar temas variados e temas libertários, de certa forma, né? Saudações a todas as bucetas, mais feitos, menos tretas. Já perseguem nossos rabos como animais famintos. Presas em labirintos, fugindo no instinto. Diga pra ele de onde eu vim. E quando você encontra pessoas que estão dispostas a encarar isso, também como algo de extrema relevância na vida, pra vida de outras pessoas, nada mais justo do que poder compartilhar essa vivência, tá ligado? Muito barulho pro fino da zika aí, rapaziada. De verdade, né? Isso é hip hop nacional na porra do bagulho, certo? Sério. Sério.